Bom meus amigos, mais uma vez gravando um vídeo para vocês, um abraço da família David para vocês que são inscritos no canal Truque de Mestre Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se para poder estar ajudando o nosso canal a ser mais divulgado nas redes sociais Não esqueça de deixar o seu joinha também, que isso é muito importante, ajuda muito também, legal? E hoje o que eu vou passar para vocês é o primeiro passo a passo de uma piscina borda infinita, legal? Então fique ligado no canal Truque de Mestre que vai ser um passo a passo legalzinho para vocês Vocês vão aprender a fazer uma piscina de borda infinita E na verdade ela é feita tanto na borda infinita quanto na piscina normal É a mesma coisa, a diferença é que você deixa um rebaixo na borda e isso tudo eu vou passando para vocês nesse vídeo, certo? Então, roda a vinheta! Bom, meus amigos, agora a primeira coisa que eu quero falar para vocês é os materiais que a gente vai estar usando nessa piscina, certo? Então eu vou falar do material que a gente vai usar e também vou falar do material que você não pode usar A gente vai usar o bloco de cimento Ele tem 39,19 por 19, certo? Esse é o bloco que a gente vai usar Então são dois materiais que você pode usar Ou o bloco Na verdade três Ou você usa o bloco Ou você usa o tijolinho maciço, certo? Tijolinho comum, como alguns conhecem Ou a piscina toda feita no concreto macio Vocês nunca fazem uma piscina no tijolo baiano Que é o tijolo furado Porque o tijolo baiano, qualquer umidade ele apodrece, certo? Então esse material é descartado quando você vai fazer uma piscina Não se usa, certo? Ou o bloco de cimento Ou ele... A piscina feita no concreto Maciço Ou no tijolinho comum Legal? Então é isso daí Eu vou fazer um passo a passo Depois eu vou falar das ferragens que a gente vai usar Mas nesse passo a passo eu vou ensinar a esquadrejar E já começar a marcar para não ficar vídeos muito compridos Então a primeira coisa que você tem que fazer É você pegar o esquadro da casa Quando você fez a casa Com certeza você esquadrejou pelo terreno, certo? Aí você vai pegar o esquadro da casa E vai fazer a sua piscina Esticar as linhas, certo? Então eu estou com as linhas esticadas Essa piscina ela vai ter prainha Está vendo que Onde está a planta lá Ali vai ser a prainha Ela vai ter um metro Pela largura da piscina, certo? Vai ter 45 metros 45 centímetros, desculpa A fundura da prainha 45 centímetros E a piscina Ela vai ter um metro e quarenta de altura Vai ficar com um metro e trinta de água Certo? Então o padrão de uma piscina é um metro e quarenta Vocês fazem ela acabada Aí depois quando enche Ela fica com um metro e trinta de água Nunca mais do que isso E nem menos também Essa é a altura da piscina, certo? Então como eu falei pra vocês Tiramos o esquadro Esticamos as linhas Agora eu estou conferindo o esquadro Está vendo? Com esse esquadro aqui Pra quem já viu os meus vídeos Eu acho que talvez já tenha até visto Alguns vídeos eu gravando com esse esquadro Tem um vídeo de como ensina a fazer também Certo? Então eu Ele vai pegar desse lado aqui Está vendo? Olha A gente está acompanhando a linha certinho Olha Olha Do dois lados Agora vocês vão ver que Do lado de cá Está vendo? Eu estou fazendo a questão de mostrar a minha mão Para vocês verem que eu não estou mexendo no esquadro Ó Do lado de cá Eu vou pôr ele certinho na linha Está vendo? Olha lá Então acompanhou aqui Agora ele vai voltar aqui Ó Está vendo? Ó Está certinho também na linha Está vendo? Agora Eu tiro esse esquadro aqui E vamos conferir da maneira Que a maioria das pessoas conhece Certo? Tem vários jeitos Mas aqui Vamos falar aqui na Na medida de 60 Ó 60 pegando dessa linha aqui certinho Aí vocês riscam 60 aqui Ó Aqui 80 Está vendo? Está certinho também Ó 80 Certo? E aí tem que dar um metro aqui Vou pegar o metro de alumínio Que ele é mais preciso do que a trena Está vendo? Ó Está aqui Ó Pega lá do outro lado Agora Olha lá Tem que dar um metro aqui Ó Vem lá Um metro Então tem que dar um metro de ponta a ponta Um metro certinho Certo? Aí está no esquadro Então confira o esquadro dos dois jeitos Vocês também podem tirar também 6 E 8 Como aqui a piscina não tem 8 Então Essa medida de um metro Aí 6 e 8 Tem que dar 10 no meio Certo? É isso daí Bom Agora eu vou descer E vou mostrar como que eu marco as primeiras brocas Certo? Bom Uma coisa que Eu preciso falar para vocês É isso daqui Esse prego aqui Ele está no eixo Aqui é a minha piscina Acabada por fora Esse primeiro prego Aí Eu joguei 9 e meio para dentro Porque o meu bloco vai ter 19 E depois 9 e meio para fora Só que eu não marquei esse prego Porque eu não vou precisar dele agora Depois eu vou pôr mais um prego aqui Pegando 19 e meio daqui aqui Então esse prego está no eixo Está vendo? Onde vai ser Eu vou marcar as brocas Certo? Aqui a mesma coisa Está vendo? Ó Aqui a minha piscina por fora Acabada Aqui é o eixo Onde vai ser as brocas Certo? Aqui Desse prego Desse prego aqui Até nesse Tem um metro Que é a minha borda Certo? Então o que vai acontecer? A minha borda Pegando daqui Até aqui Por fora Que eu vou jogar mais 9 e meio aqui Vai ficar com um metro livre Está vendo? Vamos jogar Olha lá Um metro livre Pegando Pegando 9 e meio Para cá Ó 9 e meio aqui Onde está dando um metro aqui Ó Um metro livre Ela vai ficar Onde está meu dedo aqui Certo? Essa vai ser a minha prainha O que que eu vou fazer agora Eu vou Marcar Então com o plumo de centro Está vendo? Eu vou jogar ele lá embaixo Vai encostando na linha aqui Ó Eu soltei Ó Vamos Descer aqui Bom Agora com O plumo de centro Batido aqui Fintado no lugar Ó Eu pego E dou uma apertada nele Ó Não sei se vai Se vai dar para ele pegar Se vai Se a imagem Vai Vendo aqui Ó Aqui É a minha estaca Agora vamos Fimpar ela Aí o que que eu faço Eu bato um prego Bem no meio dela Aí o que que eu vou fazer Vendo aqui ó Para adiantar o vídeo Vou fazer isso aqui Eu vou esticar uma linha Igual está aqui ó E vou bater as outras estacas Acompanhando a linha Tá vendo? Lá também ó Eu vou fazer a mesma coisa aqui Eu creio que não precisa Esticar a linha Vocês já entenderam Vou falar para vocês As distâncias Que tem que ficar As brotas Da piscina Ela é De um metro e trinta Até um metro Pode ficar com menos de um metro Mas vamos falar Que ela nunca pode ficar com mais De um e trinta Legal? Porque A piscina É considerada Uma estrutura Que recebe carga Negativa E positiva Então tem a água Empurrando daqui para lá A terra forçando ao contrário Se uma dessas duas Aí ficar Mais leve E com toda certeza A água vai estar forçando mais Do que a terra De lá para cá O que vai acontecer Vai trincar a piscina Então ela tem que Suportar As duas pressão Certo? Então a broca tem que ser Até um e trinta Ou menos de um e trinta Legal? Aí vocês dividem Aqui deu um e trinta Tá vendo? Cada um Daquele lado lá Deu um metro Dá para ver que está mais perto Aí depende do espaço Certo? A mesma coisa vai ser desse lado Essa piscina aqui Ela foi cavocada A mão Não entrou maquinário Para cavocar Porque a gente está Num terreno Com acrílicos Muitos Tem degrais Quem está acompanhando Os meus vídeos Essa casa aqui Ela foi feita em pratô Então não dava certo Entrar uma máquina aqui Para cavar a piscina Então foi cavocada A mão Eu marquei toda ela E foi cavocada A mão Assim fica legal Que consegue Trabalhar com a terra Perfeita Só que aqui Eu vou usar uma técnica Porque quando você Não usa essa técnica Eu vou passar para vocês Vocês ficam ligados O que que tem que fazer Você tem que cavocar Um metro a mais Para entrar atrás Para poder fazer A impermeabilização Positiva Certo? E nesse caso Eu não vou fazer Eu vou usar uma outra técnica Eu vou passar para vocês O bloco vai ficar Quase que encostado Na terra E vai ter uma proteção Ali Contra a infiltração Mas isso eu vou passar Para vocês O que que eu vou fazer Nesse caso aqui É um caso Que quase Não acontece Mas aqui A gente vai fazer Essa técnica E eu vou aproveitar E vou passar para vocês Isso daí Legal? Então vamos fechar o vídeo Como eu disse Vai ter um passo a passo Dessa piscina Certo? Então Um abraço a todos E Deus que abençoe Tchau 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 Tchau